Fala aí galera, tô aqui com novos vídeos galera de Free Fire, muitos de vocês pediram galera e dessa vez eu vou coisar, vou mandar aqui por vocês, tá galera, vou jogar uma ranqueada galera vocês ficavam pedindo e agora vocês tem galera, bom galera vamos lá, vamos jogar aqui galera, eu tô com um personagem chamado André, quem conhece o personagem André, ele é meio bom bom galera, vamos lá vamos lá galera galera, esse é o primeiro vídeo de Free Fire que eu trago, que eu trago galera eita cara, com o placa aqui velho, vamos lá eita, parece que os caras tão atirando galera e vai começar em 3, 2, 1 e 0, começou galera, pera aí galera, vou pausar até chegar, cuidado pra galera voltei, coisou a parcela já eu vou cair galera ali galera, vamos lá, vamos cair ali galera galera, vamos cair ali ó pera aí galera, galera foi mais que teve meus amigos primos aqui né eita macaco, nossa pera aí galera, acabei de conectar com a internet aqui pronto pera aí galera, pera aí galera, pera aí galera eu voltei aqui galera eu voltei aqui tá, eu voltei aqui agora galera local E aí 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 Matei Galera Deixem like galera E comentários Dizendo galera Ó Vamos dar uma pra eles ó Só rapaz Ninguém mexe com os Com os cães do que vai Deixa eu deixar a gravação aqui Vamos Olha pra cima manda a linha do CS lá E aí 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 Galera E aí E aí E aí E aí E aí Com que Eu E aí E aí E aí Eu vou para a galera lança Me dê um sorte Aí galera Com lança Não vou despeditar não galera A minha terra É para quem for tentar entrar na casa Já vai morrer esse pedido O caramba Só pedi Abre Se pegou a mão Minha boca Três Aí ó Boletinho Boletinho Deixe aí Likes galera Quando eu matar alguém já volta Cara não encontrei Parece que não estou vendo ninguém Agora colete dois Pô já é o seu morreu Mas eu drifiquei caí Bateu o carro dirigindo Não é Pô já queirola aqui ó Pô já queirola aqui ó Pô já queirola aí Ó Pô já queirola aí Pô já queirola aí O que? O que? O que? Peraí galera, vou ter que finalizar o vídeo por aqui, o vídeo está muito grande. Então galera, o vídeo vai ficar ficando por aqui. Tchau, 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 tchau.